Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Touro, hoje você está cercado por uma energia de renovação e manifestação que ressoa profundamente com o seu espírito empático. Este é o momento crucial para confiar na sua intuição e permitir que ela o guie para novos começos. O universo te apresenta opções e caminhos que você tem vontade de explorar, e é fundamental que você siga o seu coração nessas decisões. Lembre-se, sua mente consciente pode atuar como um copiloto que não conhece o destino, é o seu espírito que tem o verdadeiro mapa da sua evolução. Nesta jornada você terá a tarefa de discernir entre as diferentes energias, escolhendo aquelas que lhe servem e libertando-se daquelas que o prendem. Essa seleção consciente permitirá que você eleve sua vibração e atrai experiências mais alinhadas com o seu eu autêntico. Assim como a comida que você ingere influencia o seu bem-estar físico, os pensamentos e emoções que você nutre impactam o seu crescimento espiritual e escolha o que te enche de vida e clareza, deixando para trás o que não ressoa mais em você. Este período convida você a se livrar de crenças limitantes e padrões desatualizados, adotando uma maior consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor. A meditação e a prática consciente serão ferramentas valiosas para mantê-lo em sintonia com esse chamado interior. Suavidade e receptividade serão suas aliadas, permitindo-lhe absorver os sinais sutis do universo que pretendem guiá-lo em direção à sua realização pessoal. Na sua jornada, a perseverança e a resiliência se destacam como virtudes essenciais. Mantenha o foco em suas intenções mais elevadas e confie que você será guiado em direção a elas. O processo pode envolver o estabelecimento de metas claras e a dedicação para alcançá-las, independentemente dos desafios que surgirem ao longo do caminho. Este é um momento de autorreflexão, perguntando-se o que você realmente deseja manifestar em sua vida e o que isso significa para o seu crescimento pessoal. Finalmente, Touro, tenha em mente o poder de suas palavras e pensamentos. A maneira como você fala consigo mesmo e com os outros pode fortalecer seu caminho ou desviá-lo dele. Cultive um diálogo interno positivo e fortalecedor, que reflita amor próprio e respeito. Ao fazer isso, você não apenas eleva sua própria vibração, mas também atrai indivíduos e situações que irão ressoar com a mesma frequência de amor e aceitação. Hoje, deixe a sua intuição ser a sua bússola, guiando-o através das energias em mudança em direção a um futuro cheio de possibilidades. O universo está com você, oferecendo sinais e sincronicidades, você só precisa estar aberto e receptivo para interpretá-los e agir de acordo com eles. Confie no processo, Touro, e lembre-se de que você está exatamente onde precisa estar para a sua evolução espiritual. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo A Imperatriz, um arcano maior, enfatiza seu poder criativo e sua capacidade de manifestar abundância em sua vida. Esta carta sugere que você está em um ponto em que sua dedicação e amor pelo que faz darão frutos tangíveis. Também pode indicar a chegada de boas notícias relacionadas à família ou ao lar, bem como a possibilidade de gravidez ou a chegada de uma nova vida que trará muita alegria e satisfação pessoal. A carta Força destaca sua bravura e capacidade de superar obstáculos. Representa um período em que a sua determinação e força interior lhe permitirão enfrentar e superar os desafios, principalmente aqueles que lhe têm resistido. Este arcano sugere que você tenha a força necessária para ter sucesso e que o sucesso está ao seu alcance. O Rei de Pau simboliza liderança, ambição e alcance de objetivos. Ele indica que sua dedicação e esforço estão prestes a culminar no sucesso desejado. Esta carta incentiva você a seguir em frente com coragem e convicção, garantindo que seu trabalho árduo será reconhecido e recompensado. O aparecimento do Seis de Pau reforça a mensagem de vitória, sucesso e reconhecimento. É um lembrete de que você está no caminho certo e que sua perseverança o levará a atingir seus objetivos, ganhando reconhecimento por seus esforços. O mundo e a roda da fortuna juntos marcam o encerramento de um ciclo significativo e o início de uma nova fase repleta de bênçãos e oportunidades. Estas cartas preveem um período de transição para uma fase de maior prosperidade e felicidade, onde sonhos se materializam e os desejos são realizados de formas inesperadas e afortunadas. Por fim, o Dez de Ouros encerra sua leitura com a promessa de estabilidade financeira, segurança e bem-estar no lar. Este arcano maior sinaliza o culminar de um projeto ou fase da vida com resultados muito positivos, garantindo que o trabalho árduo e a dedicação se traduzirão em abundância duradoura. Resumindo, Touro, sua leitura de tarot hoje é excepcionalmente positiva e encorajadora. Você está em um momento crucial onde a determinação, a criatividade e o esforço estão prestes a ser grandemente recompensados. Mantenha a fé em suas habilidades e siga em frente com confiança. Abundância, sucesso e felicidade estão ao seu alcance, marcando o início de um novo capítulo emocionante em sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este é um bom momento para você refletir sobre sua relação com o dinheiro e a abundância, Touro. O universo convida você a manifestar uma nova prosperidade em sua vida, mas é fundamental que você siga sua intuição nas decisões financeiras. A energia da renovação envolve você, oferecendo opções que podem não ser evidentes à primeira vista. Ouça esse sussurro interior, pode levar a oportunidades inesperadas de crescimento e sucesso financeiro. Lembre-se de que sua mentalidade desempenha um papel fundamental na forma como você atrai e gerencia a riqueza. As crenças limitantes sobre o dinheiro precisam ser examinadas, e se necessário, transformadas. Ao adotar uma perspectiva mais ampla sobre a abundância, você se abre para receber as bênçãos do universo de maneiras que não poderia imaginar antes. Considere quais energias você está escolhendo em relação ao dinheiro e como elas afetam sua capacidade de prosperar. Paciência e observação são virtudes importantes neste período. Não se precipite nas decisões financeiras nem se deixe levar por impulsos momentâneos. A sabedoria de esperar e ver pode revelar o caminho certo para a estabilidade financeira e o crescimento. Confie que as respostas chegarão até você no momento certo, permitindo que você haja com confiança e clareza. Por fim, esteja ciente de como suas escolhas e ações em outros aspectos da sua vida influenciam a sua sorte e prosperidade financeira. A energia que você investe no seu crescimento pessoal e espiritual tem um efeito direto na sua realidade material. Mantenha uma abordagem equilibrada, cuidando tanto do seu bem-estar interior quanto das suas aspirações externas. E você verá como as oportunidades se alinham para o seu benefício financeiro. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de abril são 33, 12, 26, 45, 51, 27. Amor diário No reino do amor, touro, este é o momento de aprofundar sua compreensão sobre o que você realmente deseja e precisa em um relacionamento. A energia da renovação também influencia a sua vida amorosa, convidando você a refletir sobre seus relacionamentos atuais e futuros. Ouça o seu coração, ele é o guia mais fiel quando se trata de assuntos do coração. Pergunte a si mesmo o que você procura em um parceiro e como você pode ser você mesmo em um relacionamento. A comunicação honesta e aberta é essencial agora. Use sua intuição para expressar seus sentimentos de uma forma que promova a compreensão e a conexão. Este não é o momento de ficar calado sobre suas necessidades e desejos. Ao compartilhar abertamente, você pode descobrir formas mais profundas de intimidade e compromisso com seu parceiro ou abrir-se para conhecer alguém novo que ressoe com seu verdadeiro eu. Se você é solteiro, esse período exige que você se ame e se respeite, estabelecendo o padrão de como deseja ser tratado pelos outros. O relacionamento mais importante que você terá é consigo mesmo, ao nutrir esse amor próprio, você atrai pessoas que refletem o mesmo respeito e adoração para você. Mantenha seus padrões elevados e não se contente com menos do que você merece. Para quem está em um relacionamento, é o momento de reavaliar e rejuvenescer o vínculo que vocês compartilham. Encontre novas maneiras de se conectar e desfrutar juntos, explorando interesses comuns ou embarcando em novas aventuras. Esse esforço conjunto para crescer e explorar pode fortalecer o seu relacionamento, levando-o a lugares novos e emocionantes. No trabalho No local de trabalho, este é um momento de potencial criativo e de novos começos. A energia ao seu redor o incentiva a seguir sua intuição na tomada de decisões relacionadas à sua carreira. Você pode se deparar com opções que exigem que você ouça sua voz interior para escolher o caminho certo. Lembre-se de que a mudança pode ser positiva, especialmente quando você está alinhado com seu propósito e paixão. Fique aberto para aprender novas habilidades ou explorar áreas que despertem seu interesse. Este período de crescimento pode levar você a descobrir talentos ou paixões ocultas que transformam sua trajetória profissional. O segredo é manter uma atitude de curiosidade e vontade de aprender, permitindo que sua carreira evolua de maneiras que você talvez não tenha imaginado. Também é importante, touro, que você considere o equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal. Ao buscar avançar em sua carreira, não negligencie os aspectos de sua vida que lhe trazem alegria e satisfação fora do trabalho. Encontrar um equilíbrio sustentável permitirá que você desfrute de uma sensação de plenitude e bem-estar geral. A colaboração e a comunicação com os colegas serão essenciais durante este período. Aproveite a oportunidade para construir relações de trabalho mais fortes e apoiar outras pessoas em seus esforços. Ao fazer isso, você não apenas enriquecerá seu ambiente de trabalho, mas também abrirá portas para futuras oportunidades de crescimento e sucesso profissional. Saúde Quando se trata de sua saúde, touro, este é o momento de prestar muita atenção aos sinais do seu corpo e da sua mente. A renovação estende-se também ao seu bem-estar físico e emocional, incentivando-o a adotar hábitos que promovam a sua saúde a todos os níveis. Ouça seu corpo, pode ser que você faça mudanças benéficas em sua dieta, exercícios ou rotinas de sono. Considere incorporar práticas de atenção plena ou meditação em sua vida diária. Essas técnicas não apenas ajudam a reduzir o estresse, mas também conectam você mais profundamente com seu eu interior, melhorando sua saúde emocional e mental. Este é o momento ideal para refletir sobre o seu bem-estar geral e fazer os ajustes necessários para viver de forma mais saudável e consciente. Lembre-se, saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um estado de equilíbrio e harmonia entre corpo, mente e espírito. Explore atividades que o alimentem nesses três níveis, como yoga, caminhadas ao ar livre ou qualquer forma de expressão criativa que o encha de energia e satisfação. Finalmente, não subestime a importância da conexão social para o seu bem-estar. Compartilhar momentos com amigos, familiares ou até mesmo animais de estimação pode oferecer um grande apoio emocional e fortalecer sua saúde mental. Certifique-se de cercar-se de pessoas e ambientes que reflitam a energia positiva que você deseja cultivar em sua vida. Família e amigos No âmbito familiar, touro, existe a oportunidade de estreitar laços e se comunicar de forma mais aberta e honesta com seus entes queridos. A energia da mudança e da renovação encoraja você a resolver velhas tensões e abraçar uma nova dinâmica em seus relacionamentos familiares. É tempo de ouvir e partilhar, criando um espaço de compreensão e apoio mútuo. Este também pode ser um momento para criar novas tradições ou atividades que reúnam a família. Quer se trate de uma noite de jogos semanal, de excursões ao ar livre ou de projetos de reforma da casa, o importante é que vocês encontrem maneiras de se conectar e desfrutar juntos, fortalecendo sua união e amor compartilhado. Para quem já passou por desentendimentos ou desentendimentos com familiares, este é um momento de reconciliação. A chave é abordar com o coração aberto, disposto a compreender e perdoar. Lembre-se de que a família nem sempre é perfeita, mas o amor e a compreensão podem curar muitas feridas. Finalmente, é vital reconhecer a importância da comunicação na manutenção de relações familiares saudáveis. Certifique-se de expressar suas necessidades e ouvir as de seus entes queridos. Juntos, vocês podem criar um ambiente familiar onde todos se sintam vistos, ouvidos e valorizados, o que é essencial para o bem-estar coletivo. Compatibilidade Touro, em questões de compatibilidade, este é um momento para explorar profundamente as conexões que você compartilha com outros signos do zodíaco. Sua natureza terrena se alinha bem com signos de água como câncer e peixes, que podem lhe oferecer sensibilidade e compreensão emocional. Esses relacionamentos podem ser particularmente estimulantes agora, proporcionando uma sensação de conexão e profundidade emocional. Por outro lado, a presença de signos de terra como Virgem e Capricórnio pode lhe proporcionar estabilidade e praticidade, ressoando com seu desejo de segurança e conforto. Estas alianças podem fortalecer o seu sentido de propósito e motivação, especialmente em projetos e objetivos partilhados. Porém, é importante lembrar que a compatibilidade vai além dos signos solares. A comunicação, o respeito mútuo e a vontade de crescer juntos são essenciais em qualquer relacionamento. Mantenha-se aberto e flexível, permitindo que os relacionamentos evoluam naturalmente, além das predisposições astrológicas. Finalmente, considere também a compatibilidade energética além dos signos do zodíaco. Pessoas que refletem e apoiam o seu crescimento pessoal e espiritual são valiosas, independentemente do seu signo. Procure conexões que o inspirem e motivem a dar o melhor de si e você estará no caminho certo para relacionamentos gratificantes e enriquecedores. Sua cor da sorte hoje. A cor que mais ressoa com a energia de hoje para você, touro, é o verde. Esta cor simboliza crescimento, renovação e equilíbrio, refletindo perfeitamente a energia de transformação que o rodeia. O verde também está associado ao coração e à cura, lembrando você de permanecer aberto ao amor e ao autocuidado. Considere incorporar essa cor em suas roupas ou no ambiente para se conectar com suas vibrações harmoniosas e calmas e para promover uma sensação de bem-estar e crescimento no seu dia. A frase do dia. A intuição é o sussurro da alma, aprenda a ouvi-la. Esta citação captura a essência de sua jornada atual, touro. Em um mundo cheio de barulho e distrações, é vital que você reserve um momento para entrar em sintonia com sua voz interior. Sua intuição é um guia poderoso que o conduz ao seu caminho autêntico de crescimento e realização. Confie nesses sussurros internos, eles têm as respostas que você procura e o levarão ao destino desejado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!